No LoL, cada personagem tem um range, uma distância aí de auto-ataque. Por exemplo, o da Jinx é esse aqui, ó, essa bola azul é até onde ela consegue atirar aí dentro do jogo. Ela não consegue atirar além disso. Se você tentar atirar além disso, ela vai andar. E como que faz pra você saber qual que é o range aí do personagem que você tá usando? É muito simples, basta você apertar aí o botão A do teclado, ó, que aparece essa bola azul. Muita gente usa até esse método pra cá e tá, apertando A e clicando com o botão esquerdo. Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí e até mais.